o salve galera que fala tu e eu estamos aí mais uma vez no fishing planet rirerina carolina do norte tá ensinando vocês aí a tá pegando gás da boca pequena com isca natural isca viva vão tá usando peixinhos viu certo o kit aqui é a vara de quatro quilos e meio molinete também quatro quilos e meio linha 02 milímetros de multifilamento olha a bombinha só o número dois peixinhos vivos com isca com a profundidade de um metro região que eu peço que essa aqui onde eu venho mesmo aqui para pegar os bagres certo chega aqui galera arremessa aqui nessa região aqui ó aqui ó você vai pegar tranquilo com eles é bom até que aqui você já pescando peixinho mesmo vai entrar também o os bagres para você estiver no horário deles a beleza tá O que é isso? O que é isso? Tá aí galera, beijo da boca pequena, valeu!